Olá, sejam todos bem-vindos à Melhor Festa do Universo, sejam bem-vindos ao I Love Kudur. Temos aqui para a conversa, Pausado Fila, no entanto, nova geração e extensão, tem mostrado qualidade de trabalho. Por isso temos aqui ele para uma conversa rápida e falar também sobre o seu último lançamento. Muito boa tarde, Pausado Fila. Gay, gay, boa tarde, meu chefe. Mais um dia de pé. Tropa nefasta, eu tenho que agradecer. Obrigado, Senhor, por me manter de pé. Acordei com fé de você. Nada de hoje vai acontecer. É o Pausado Rei das Poder. Como é que nesse teu contacto com a música? Contacto com a música é desde criança. Eu sou amante de música desde criança. E eu descobri o meu talento quando eu tive num convívio com os amigos. Aquela de lançar rimas, outro manda. Eu mando. E daí eu lancei uma barra que surpreendeu todos eles. Daí eles começaram a falar, Pausado Fila, mano, não tens talento, continua. Apareceste com uma mensagem nem tanto sem o teor ofensivo, coisa que a tua geração vem nem tanto ostentando ao longo dos tempos. Eu vi que se eu entrar neste mercado musical, já não pode ser a mesma coisa. Já não posso fazer a mesma coisa assim como os meus colegas fazem. É pá, tem que ser alguém... Já tem que diferenciar, tem que diferenciar. A primeira música que eu lancei foi o Magui, que viralizou muito e o portal I Love Kuduro ajudou daquela pilha. Eu sou grato por isso. Foi o Magui. Aquilo foi algo muito diferente do nosso mercado. Antes do Magui, qual foi o improviso que tu fizeste que relevou a tua imagem até certo ponto? Acredito que foi o dá. O dá e a homenagem que eu fiz para o K. Joanne e a Elizabeth Ventura. É mais ou menos assim. Eles pegaram pedra, tiraram pra mim. Até tentaram me deixar cair, mas levantei de novo. Vem de baixo pra veador do meu povo. Eu bem disposto, juro, vos resolvo. E depois faço de novo. Então mandem mais boca pra mil que de anem dos melhores angolos. E quem não aceita criar angola dele. Porque eu admiro até a Elizabeth. Sendo sincero, vocês me aquecem. Porque a vossa saída em pouco é vossa entrada. Vocês são duros no trio, não é quebrado. Acompanho vocês de desgrança. Levas quanto tempo para criar esses improvisos? Porque tivemos a tempo a polêmica da apresentadora do Quentos Quantas. Fizeste uma cena bonita no nosso portal. Graças a Deus viralizou. O pessoal só rendeu elogios para ti. Mas como é que funciona o processo de criação? Eu faço muito rápido. Até admiro como é que faço essas cenas. Mas, epá, eu faço assim a cena. Essa dos Quentos. Eu lembro que eu tava numa atividade com a minha equipe. Com o meu agente Gênio Fantástico, o cabeçalho Young Rap. Eu tava lá com eles numa atividade. E eles disseram pra mim, olha, pausado, tá rolando uma cena daí da nossa apresentadora. Que disse que com Quentos Quantas se janta, se almoça. Eu falei, ó, me mostra a cena. Daria pra dar eles aqui um shading, só pra o pessoal ter noção da coisa. É nós que não mata bicho, tamo a gastar quinhentos. Eu, cara, Guimarães, tá dá medo. Se na barraca o prato não tá quinhentos. Tá sempre a comer do bom mufete no gueto. A quem nunca mais viu o peixe, só pra comer o coxa. Quem leva dois meses do jeito que a vida tá. A quem não tá aguentar, prefere se matar. Ah não, com Quinhentos se janta. Quem disse com Quinhentos, só moça. Pra uma família de oito pessoas. É a boca, é a boca, é a boca da apresentadora. É a boca, é a boca, é a boca da apresentadora. Mana, com Quinhentos. Eu queria o teu olhar também sobre a nova geração de kuduristas. Há interesse da tua parte em colaborar com algum kudurista da nova geração que agrada também os teus princípios musicais? De princípio, eu gostaria de fazer uma participação com a minha madrinha Lourdes Miranda. Eu gostaria muito de fazer uma música com a madrinha. Eu acredito que ela sim vai aceitar. Porque até já puxei ela no Insta, estamos a conversar. Ela tá me respondendo muito bem, como se fosse a minha mami. Epa, então vamos aguardar o resultado da nossa... Exato, exato. O acesso de impacto com conteúdo ofensivo. O que é que achas que leva muitos colegas teus a trazerem esse conteúdo pra impactarem? Alguns querem chegar rápido e alguns não estão a respeitar o processo. E alguns não estão a respeitar o processo. E assim, isso tudo é um processo. Pra mim chegar aqui também foi um processo. Então, vamos focar, vamos focar nas nossas letras. Vamos focar mesmo, escrever letras construtivas. Porque o people já não quer ouvir muitas músicas ofensivas. Tais a ver? O people não quer isso. O people não quer isso. A minha música não vai mudar. Se você ouvir aquela música, eu acredito que você vai falar. Acho que é muito diferente, muito diferente de muitas músicas que nós temos no mercado. Estou a transpirar muito, porque o miga aqui é quente. E pra provar a temperatura, no que concerne a música, Pausado Fila vai soltar alguns cheirinhos pra nós. Ou seja, uns improvisos ou sucessos assim, que vocês já tiveram acesso pra nós. A vossa atenção, por favor. Eu não deixo de bater essas palmas, porque tu mereces mesmo empoderada. Vai, saiba valorizar. Porque é muito poder e nem todas merecem. Empoderada é tu que criou sua família, sem troca de nenhum interesse. Isso tudo acontece, porque é muito normal tirar foto no snap. Às vezes tu queres ficar sexy, mas é ficar sexy de um jeito decente. Toda mulher tem classe, só que algumas partiram cedo, mora o lápis. Por isso eu com o jantar na Big Sun, ela ficou assustada só com esse barraca. Olha a net na rara, ela própria se considera empoderada. Quem disse que uma mulher como a Serafina vai pedir ban pra mostrar que ama. Mulher de verdade tem valor, mulher que tem preço até o passinho e paga. Mas que mulher é essa? E aí E aí E aí E aí E aí E aí